A Pororoca é um dos espetáculos mais impressionantes da natureza. Um misto de beleza e de destruição. Sérgio Lausa é surfista e um dos maiores especialistas do mundo em domar em cima de uma prancha de surf esse poderoso fenômeno. Nessa conversa com o TripTV, Sérgio dá detalhes sobre essa onda e conta suas aventuras surfando pororocas na Amazônia, na China e até no Alasca. A Pororoca não é o que todo mundo aprendeu na escola que encontra o da água do rio com o mar. Na verdade, a Pororoca é a maré que adentra alguns rios específicos no Brasil e no mundo. E a gente precisa da grande variação de marés para que aconteça esse desnível de água e forme essa onda que adentra toda a floresta. A onda pode chegar até 40 km por hora, atingir até 5, 6 metros de altura, tudo conforme o relevo de cada rio. Então a gente tem condições adversas em vários locais em que a gente pode ter uma Pororoca grande ou uma Pororoca pequena. Em que você acha uma onda perfeita, direita, esquerda, onda mais cavada, onda mais cheia. Dá para fazer de tudo. Surfar na Pororoca tem risco. Isso não tem como camuflar. Tem cobra, tem búfalo, tem capivara, tem jacaré, tem diversos peixes, tem onça. Então a gente está exposto no habitat deles. Então nós somos os intrusos que estamos procurando uma onda perfeita no meio da floresta. Fora isso, a onda, que tem uma força enorme, que são milhões de metros cúbicos de água que se deslocam de um momento para o outro, como se fosse um tsunami programado, com dia e hora para acontecer. Com todo esse volume de água, acaba caindo árvores, acaba caindo bambus e a gente pode ver às vezes troncos ou árvores com raiz inteira rolando. Eu tenho o objetivo, com o projeto, de surfar todas as pororocas do mundo. E eu estava querendo buscar um desafio novo, uma coisa diferente que desse um impacto, que não pudesse ser muito fácil. E acabou que a gente foi para o Alasca para encarar uma pororoca polar com águas de temperatura de 5 graus. Depois dali, eu comecei a batalhar uma licença para entrar para a China. A gente ficou sabendo que os ingleses, uma vez tinham conseguido, naufragaram no primeiro momento, quase morreram e foram embora no dia seguinte. Na China, eles concretaram toda a margem dos rios, então não acontece erosão, não tem árvore boiando. Só que não tem árvore, mas tem uns decks de contenção de concreto que você não pode chegar a 50 metros da margem, passa surfando debaixo de ponte, com o público ali te assistindo, que em 2010 eu e o Marcos Sifu surfamos para mais de meio milhão de pessoas. O surf na pororoca não é individual. A gente precisa ter uma equipe, porque eu dependo do piloto, eu dependo de várias pessoas para que eu consiga chegar e voltar, porque eu posso ir, não sei se eu vou voltar. Música 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 Tchau, tchau.